Você vai ficar chocado com o que pode acontecer com o Brasil de acordo com Baba Vanga. Ao que tudo indica, as catástrofes que vêm acontecendo em nosso país nos últimos anos é só o começo e as coisas podem ficar ainda piores. Estas são as 10 previsões mais sombrias de Baba Vanga para os próximos anos. E acredite, algumas delas já são realidade. Baba Vanga foi uma mulher intrigante que possuía uma habilidade notável de prever o futuro, segundo relatos. Ela morava na Bulgária e se tornou conhecida por suas previsões surpreendentemente precisas sobre grandes eventos mundiais. Independentemente de acreditarmos ou não que ela realmente conseguia ver o futuro, ela fez algumas previsões bastante impressionantes. Segundo a própria Vanga, enfrentaremos todo tipo de situações terríveis nos próximos anos. Se você gosta deste tipo de vídeo, se inscreva no canal agora e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Comente aqui embaixo. Você já ouviu falar de Baba Vanga? O que você acha dela? Suas previsões foram apenas coincidências? Ou ela tinha realmente a capacidade de ver o futuro? A décima previsão de Baba Vanga fala sobre os perigos da computação quântica. Diferente dos computadores tradicionais, que utilizam bits que podem ser zero ou um, a computação quântica utiliza qubits, que podem representar qualquer combinação de zero e um ao mesmo tempo. Isso permite que eles realizem cálculos complexos muito mais rapidamente do que os computadores que usamos atualmente. Baba Vanga previu avanços significativos na tecnologia de computação quântica para os próximos anos. A computação quântica não é, por si só, uma tecnologia ruim e é extremamente útil para resolver problemas complexos, mas ela traz consigo alguns riscos. Uma das principais preocupações é sua capacidade potencial de quebrar os métodos de criptografia que utilizamos diariamente, o que poderia facilitar o vazamento de dados sensíveis muito mais facilmente do que qualquer hacker conseguiria. Os sistemas de autenticação atuais também poderiam se tornar obsoletos, abrindo espaço para possíveis invasões e ataques de hackers. Em nono lugar, temos uma crise econômica global. Baba Vanga predisse que nos próximos anos, o mundo poderia enfrentar um grande colapso econômico. Isso significaria problemas financeiros graves, com pessoas perdendo empregos, empresas lutando para se manter abertas e tornando-se extremamente difícil para muitos gerenciar seu dinheiro. Uma tempestade financeira gigante que poderia afetar como todos vivemos e trabalhamos. A causa dessa crise econômica não é certa, mas se algo do que está na lista realmente acontecer, não será surpresa alguma que o dinheiro se torne um problema para uma grande parte da população, o que já vem acontecendo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Além disso, o dinheiro seria o menor dos problemas se a próxima previsão se concretizar. Em oitavo lugar, as previsões de Baba Vanga indicam que teremos uma doença global. A previsão é de que haverá uma epidemia mundial, similar àquela que vivenciamos em 2020, só que desta vez muito pior. Seriam anos terríveis de entrar e sair de confinamentos e de usar máscaras em todos os lugares. Naquela época, começou a circular a ideia de que talvez tudo aquilo estivesse nos preparando para algo maior. Uma doença ainda mais mortal, contagiosa e rápida do que qualquer coisa que já tivéssemos vivenciado antes. Seja um vírus intencionalmente disseminado para exercer controle político ou algo que a própria natureza nos impõe, se essa previsão realmente se concretizar e nos depararmos com algum tipo de super vírus terrível, espero que estejamos preparados. Há também a possibilidade de que Baba tenha apenas se enganado nas datas e que esta doença global infecciosa já tenha se espalhado em 2020 e que agora esteja bem controlada. Também é possível que sua previsão seja totalmente infundada, então vamos manter a calma. A seguir na lista, temos a misteriosa doença que afeta o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a velha Baba, Trump contrairá uma doença misteriosa no próximo ano que causará trauma cerebral e surdez. É difícil não se perguntar se essa será a mesma doença que acabamos de discutir. Isso é terrível de fato. E perder a audição é definitivamente algo que não desejamos a ninguém. Em sexto lugar, temos o dragão forte que dominará os planetas. Baba Vanga falava de um dragão formidável que ganharia destaque. E por mais incrível que seria a Terra ser governada por um monstro alado cuspidor de fogo, ela não se referia a um dragão no sentido mítico. Esse dragão, segundo ela, é um símbolo de união e poder. Esse dragão representa a aproximação entre Rússia, Índia e China, três grandes atores globais. O que ela previu essencialmente foi um desenvolvimento geopolítico significativo, onde essas nações formariam uma aliança mais estreita, formando um bloco poderoso, que poderiam influenciar diretamente o Brasil e o restante do mundo. Embora Baba Vanga não tenha entrado em detalhes sobre o que essa aliança envolveria, as implicações são bastante claras. A emergência de uma força poderosa que poderia reformular completamente o cenário político mundial como o conhecemos. Essa mudança de poder também poderia potencialmente levar a outra previsão mencionada. Uma possível Terceira Guerra Mundial. A ideia de uma Terceira Guerra Mundial é profundamente preocupante e algo que ninguém gostaria de enfrentar. As previsões que envolvem grandes conflitos globais são sempre alarmantes, refletindo temores comuns sobre a direção que os eventos mundiais podem tomar em cenários de alta tensão e instabilidade. Mudanças no equilíbrio de poder, como mencionadas nas previsões de Baba Vanga, podem criar situações onde as nações sentem-se pressionadas ou ameaçadas, levando a políticas mais agressivas e, potencialmente, a conflitos armados. Em seguida, a próxima previsão trata do avanço da inteligência artificial. Em 2024, o uso de inteligência artificial já disparou, mudando completamente o mundo como o conhecemos. Essa previsão é algo que realmente podemos ver acontecendo, porque já está ocorrendo. A inteligência artificial está progredindo a uma velocidade alarmante, aprendendo mais rápido do que qualquer pessoa viva poderia. Está chegando ao ponto em que os cientistas estão realmente preocupados com a inteligência artificial ganhando algum tipo de consciência. E se isso acontecer, provavelmente estamos em apuros. Não porque ela seria necessariamente malévola e quisesse nos destruir, como o Esquinete, embora isso também pudesse acontecer. Mas principalmente porque ela poderia facilmente substituir a expressão, talento e habilidade humanos. Veja como a inteligência artificial já afetou algumas indústrias rapidamente. Escritores e atores estão sendo afetados diretamente. Animadores e artistas temem perder seus empregos. A inteligência artificial realmente é assustadora e espero que encontremos uma maneira de integrá-la de forma que não saia completamente do controle. Em nosso quarto lugar nas previsões de Baba Vanga, temos o primeiro contato com vida alienígena. A previsão de Baba Vanga sobre o contato extraterrestre capta a imaginação de muitos, sugerindo que no próximo ano, seres de outros planetas finalmente se revelarão ao público em geral. Essa ideia ressoa com muitas teorias populares e especulações que circulam há anos, onde algumas pessoas acreditam que os alienígenas já estão entre nós, influenciando secretamente a tecnologia e o desenvolvimento humano. A revelação pública de extraterrestres seria um evento sem precedentes, com potencial para transformar completamente nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Tal evento poderia trazer novas tecnologias e perspectivas sobre a vida e a coexistência no cosmos. Ainda que as previsões de Baba Vanga sejam vistas com ceticismo por muitos, a possibilidade de contato extraterrestre fascina e provoca um amplo debate sobre o que tal descoberta significaria para a humanidade. A possibilidade de um contato extraterrestre, conforme previsto por Baba Vanga, certamente desencadeia uma mistura de esperanças e medos. Se os alienígenas se mostrarem amigáveis, isso poderia abrir portas para uma era de cooperação e avanços tecnológicos reminiscentes do universo de Star Trek, onde diferentes espécies trabalham juntas para explorar o cosmos e resolver desafios universais. Essa perspectiva é animadora para muitos, oferecendo um vislumbre de um futuro mais unido e progressista. Por outro lado, a ideia de que os extraterrestres possam ser hostis traz à tona um cenário completamente diferente. Há quem veja um certo romantismo na ideia de a humanidade se unir para enfrentar uma ameaça extraterrestre como uma última e épica batalha para preservar nossa existência. Para essas pessoas, uma luta contra seres de outro mundo seria uma maneira mais impressionante e heróica de enfrentar o fim potencial da humanidade do que outros cenários catastróficos, como ser atingido por um meteoro. Isso reflete uma tendência humana de buscar significado e valor até mesmo nas circunstâncias mais extremas, preferindo um final que nos permita lutar ativamente e talvez até mesmo triunfar sobre adversidades monumentais. Essa reflexão ressalta um ponto interessante sobre a natureza humana e nossa sociedade global. A ideia de que uma ameaça externa, como uma invasão alienígena, poderia ser o catalisador para a unificação da humanidade é um tema comum em muitas narrativas de ficção científica. O conceito sugere que, diante de um inimigo comum e uma ameaça existencial, as divisões políticas, culturais e sociais que frequentemente nos separam poderiam parecer insignificantes, levando as pessoas a perceberem suas semelhanças mais do que suas diferenças. É uma observação melancólica, porém, que a cooperação e a unidade global possam requerer tal cenário extremo para serem realizadas. E isso reflete uma esperança de que, eventualmente, possamos encontrar outras formas de reconhecer nossa interconexão e trabalhar juntos por um futuro comum, sem necessitar de uma crise de proporções cósmicas para impulsionar essa união. Talvez, ao explorar essas ideias através de previsões e ficções, possamos começar a valorizar mais nossa unidade como espécie e buscar maneiras proativas de colaborar e enfrentar juntos os desafios globais. Escreva nos comentários se você acredita que nosso planeta pode ser invadido por extraterrestres como previu Baba Vanga. As previsões de Baba Vanga destacam uma preocupação crescente com o impacto das mudanças climáticas, antecipando um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais ao redor do mundo. Ela previu que eventos extremos como grandes inundações, tsunamis, furacões e tornados se tornarão mais comuns nos próximos anos, uma tendência que já começamos a observar em várias regiões, inclusive no Brasil. Este ano, o Brasil já enfrentou algumas dessas condições extremas, com chuvas intensas levando a inundações significativas e deslizamentos de terra, mostrando como essas previsões podem estar alinhadas com eventos atuais. A visão de Vanga serve como um alerta sobre a urgência de se adaptar e preparar para esses fenômenos, reforçando a necessidade de políticas mais robustas de gestão de riscos naturais e de controle das mudanças climáticas para proteger populações vulneráveis e infraestruturas críticas. As previsões de Baba Vanga sobre os desastres naturais que devem se tornar mais frequentes nos próximos anos trazem uma perspectiva sombria, com destaque para um evento em particular, um poderoso tsunami que poderia atingir a Ásia. Segundo ela, este tsunami seria o mais mortal desde o devastador evento de 2004, que afetou vários países ao redor do Oceano Índico e resultou em um número trágico de vítimas. Embora a previsão não especifique exatamente onde na Ásia o tsunami poderia ocorrer, a mera possibilidade de um desastre dessa magnitude é um lembrete da vulnerabilidade de muitas áreas costeiras a tais eventos. É importante notar que, enquanto as previsões de Vanga capturam a atenção, elas são, no final das contas, apenas previsões. A incerteza em torno dessas visões serve como um chamado para a preparação e vigilância, incentivando autoridades e comunidades a fortalecerem medidas de prevenção e respostas a desastres, a fim de minimizar potenciais danos e salvar vidas. As previsões de Baba Vanga frequentemente capturam a imaginação com cenários dramáticos e cataclísmicos, e sua visão de um grande terremoto no anel de fogo do Pacífico segue esse padrão. Segundo ela, este evento sísmico poderia ser tão poderoso que desencadearia fenômenos extraordinários, como o surgimento de gigantescos monstros do oceano. Essa ideia pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, onde criaturas míticas emergem do mar, levando a humanidade a desenvolver tecnologia avançada, como robôs gigantescos, para combatê-las. O impacto econômico de tal evento seria imenso, conforme indicado por Vanga. A necessidade de investir em defesas tecnológicas avançadas e de grande escala para enfrentar essas ameaças poderia esticar as economias ao limite, potencialmente levando a um colapso econômico global. Esse cenário, embora fantástico, serve como um lembrete das vulnerabilidades que podem surgir de interações inesperadas entre fenômenos naturais e a resposta humana. As conexões que Vanga faz entre eventos naturais e suas consequências socioeconômicas globais destacam uma visão do mundo onde tudo está interligado, com cada evento tendo o potencial de desencadear uma cadeia de outros. A próxima previsão de Baba Vanga fala sobre o futuro da Europa, sugere um período de intensa instabilidade e desordem, com efeitos que poderiam reverberar por todo o mundo, inclusive afetando o Brasil. Segundo suas visões, a partir do próximo ano, o continente europeu enfrentará uma série de desafios significativos. Um dos aspectos mais alarmantes dessa previsão é o aumento de ataques por extremistas religiosos. Estes ataques não seriam aleatórios, mas sim direcionados e poderiam atingir tanto a população civil quanto figuras políticas de alto perfil. Um detalhe particularmente perturbador é a menção de um possível ataque contra Vladimir Putin, indicando que nem mesmo líderes de grande influência estariam a salvo. Este cenário de ataques coordenados e de grande impacto poderia desencadear uma série de respostas políticas e sociais, contribuindo para um clima de medo e incerteza. Se essas previsões se realizarem, a Europa e o resto do mundo, incluindo o Brasil, poderiam enfrentar anos de consequências políticas e sociais profundamente transformadoras. Um dos pontos mais dramáticos em suas visões é a tentativa de assassinato de uma figura política de alto escalão como Vladimir Putin por alguém da própria Rússia. Essa tentativa poderia ser o catalisador para uma mudança radical de poder na Europa. Além da instabilidade política, Vanga também previu um colapso econômico devastador na Europa, que resultaria em consequências sociais graves, como o deslocamento massivo de pessoas. Muitos europeus poderiam se ver forçados a deixar seus lares e países em busca de estabilidade em outras regiões, levando a uma notável diminuição da população em várias áreas do continente. Paralelamente a essas previsões, ela mencionou um aumento significativo nos ataques cibernéticos, que poderiam não apenas exacerbar as tensões políticas e econômicas, mas também desestabilizar ainda mais as infraestruturas críticas e a segurança nacional de vários países. Esses elementos combinados sugerem um futuro de grandes desafios e transformações para a Europa, afetando também o resto do mundo de maneiras imprevistas. Baba Vanga previu que o futuro do mundo digital não será fácil. Em um mundo onde cada vez mais usamos o celular para fazer tudo em nossa vida, ele previu que o ambiente online se transformará em um verdadeiro campo de batalha. Hackers com más intenções se tornarão mais ativos e organizados e estão previstos para realizar ataques cibernéticos numa escala nunca antes vista. Essas ações poderiam causar problemas significativos e desafios de segurança em todo o mundo, afetando governos, empresas e indivíduos de maneira ampla e profunda. Esses ataques cibernéticos previstos por Baba Vanga prometem ser muito mais complexos e devastadores do que os habituais vazamentos de dados ou as tentativas comuns de enganar pessoas pela internet. Eles evoluirão para operações altamente sofisticadas, com potencial para causar danos extremos. Os hackers poderão mirar infraestruturas vitais, como o sistema financeiro, sistemas de energia, abastecimento de água e redes de transporte. Além disso, os sistemas financeiros também podem ser alvos, o que poderia desestabilizar economias inteiras. Em um nível mais amplo, esses ataques poderiam até ameaçar a própria estrutura da sociedade, interferindo em serviços essenciais e na confiança das instituições. De acordo com Baba Vanga, as ameaças cibernéticas que previu não se limitarão apenas a danos técnicos econômicos ou financeiros, mas também terão implicações profundas no cenário geopolítico mundial. Ela sugeriu que esses ataques poderiam alterar o equilíbrio de poder entre as nações, mudando a dinâmica global de maneiras significativas. A ascensão da computação quântica, por exemplo, pode ser um dos catalisadores para essa intensificação dos ataques cibernéticos, proporcionando aos hackers ferramentas mais poderosas e difíceis de combater. Essa mudança no equilíbrio de poder pode também estar relacionada à figura de um dragão forte que Vanga mencionou, simbolizando possivelmente uma nova superpotência ou uma coalizão de forças influentes. Além disso, os efeitos desses ataques cibernéticos poderiam ser particularmente complicados para a Europa, contribuindo para uma situação já tensa na região. Essa complexidade adicionada pelos ataques cibernéticos poderia exacerbar conflitos existentes ou criar novas fissuras geopolíticas, afetando a estabilidade global. Embora Baba Vanga acertou muitas previsões no passado que hoje podemos ver como realidade, nem todas as coisas que ela disse se tornaram verdade. Existem várias previsões que ela fez e que não aconteceram, o que nos mostra que nem sempre é possível acertar tudo. Ainda assim, há sempre um lado positivo para considerar nas previsões de Baba Vanga. Entre as boas notícias que ela previu, destacam-se possíveis avanços significativos na medicina. Por exemplo, pode ser que no futuro encontremos maneiras totalmente novas e eficazes de tratar doenças graves como o câncer. Além disso, Baba Vanga também mencionou a descoberta de uma nova forma de energia, que seria não apenas limpa, mas também ilimitada. Se essas previsões se realizarem, poderiam trazer grandes benefícios e mudanças positivas para a nossa sociedade nos próximos anos. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal agora. Comenta aqui embaixo qual previsão você achou mais assustadora e se isso pode acontecer nos próximos anos.